Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Na rua da escola, os meninos já gamou Chegou em mim falando que já se apaixonou Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só um lexica Vou te mandar a real, sou do tipo patricinha e os menino paga pau Mas eu sou original, não abalo meu coração Pra ficar comigo tem que ter disposição Pensou que era fácil, eu sei que se enganou Pra me namorar, tem que existir amor Pra me namorar, tem que existir amor Na pista eu arraso, que é de rádio O fume é da Armani, no pulso um altidade O pé é um novo Adidas, é o que o bonde quer As mina tá portando e os menino também quer Na pista eu arraso, que é de rádio O fume é da Armani, no pulso um altidade O pé é um novo Adidas, é o que o bonde quer As mina tá portando e os menino também quer Na rua da escola, os menino já gamou Chegou em mim falando que já se apaixonou Olha só, olha só, olha só, olha só um lexica Vou te mandar a real, sou do tipo patricinha e os menino paga pau Mas eu sou original, não abalo meu coração Pra ficar comigo, tem que ter disposição Pensou que era fácil, eu sei que se enganou Pra me namorar, tem que existir amor Pra me namorar, tem que existir amor Na pista eu arraso, que é de rádio O fume é da Armani, no pulso um altidade O pé é um novo Adidas, é o que o bonde quer As mina tá portando e os menino também Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial